O homem que abriu fogo dentro de uma igreja em Laguna Woods, na Califórnia, enviou um diário a um jornal local antes do atentado. No documento, o atirador fala sobre seu ódio pelo país de Taiwan, onde nasceu, e se autodenomina um anjo destruidor. Nós vamos relembrar esse atentado do final de semana agora com Eliseu Caetano, nosso correspondente da Jovem Pan News nos Estados Unidos. Boa tarde, Eliseu. Conta um pouquinho aí pra gente sobre essa história. Oi, Cláudia. Muito boa tarde pra você e boa tarde pra todo mundo que acompanha o Headline News. Mais uma história triste que os americanos viveram neste fim de semana. Diversos ataques aconteceram em diferentes estados do país. Mais de 65 pessoas ficaram feridas no total. 17 pessoas morreram somente em um fim de semana de ataques terroristas. Que, aliás, o presidente daqui dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou como terrorismo doméstico. Esse específico lá de Laguna Beach, na Califórnia, que fica aqui na costa oeste dos Estados Unidos, teve esse dado curioso e que só veio à tona hoje. A polícia confirmou que o atirador enviou para um jornal, um jornal chinês, baseado na cidade de Los Angeles, também no estado da Califórnia, um diário. Não se sabe ainda o que ele escreveu nesse diário, qual foi a mensagem que ele quis passar através desse diário e também ao enviar ele para um periódico asiático lá em Los Angeles. O que se sabe é que ele se autodenominou Anjo Destruidor e esse diário agora está em posse das autoridades. O dono desse jornal chinês confirmou que recebeu, mas também confirmou que não abriu, que não leu e que não sabe o que tem escrito nele. As autoridades agora estão investigando para saber se ele contou nesse diário o que ele iria fazer lá. Foi um senhor de 60 anos que entrou dentro de uma igreja presbiteriana taiwandese e atirou contra os fiéis que estavam em pleno domingo no culto lá, viu? As páginas, de acordo com alguns relatos de pessoas que viram a capa do diário, vinha escrita Diário de um Anjo Destruidor e Independente, em uma aparente referência ao alto governo de Taiwan. o partido comunista chinês continua a exigir a reunificação de Taiwan com a China e é isso que agora as autoridades daqui, Cláudia, pretendem descobrir se de fato tem ou não uma ligação política nesse atentado que aconteceu esse fim de semana aqui nos Estados Unidos.